A CBN é uma das maiores indústrias têxteis do Brasil e desenvolve produtos de qualidade oferecendo o máximo de inovação e conforto em cada peça. Através de um modelo diferenciado de gestão, investe constantemente na diversificação de suas linhas de produtos e em maior visibilidade nos canais de distribuição. Com 70 anos de evolução contínua, a Selene está consolidada como o segundo maior fabricante de meias no Brasil, vendendo 50 milhões de pares por ano. Em sua trajetória de constante crescimento, a Selene segue expandindo seu parque industrial. A automatização cada vez maior no processo de fabricação é um dos componentes fundamentais na implantação de uma gestão de qualidade total que permeia cada fase de pesquisa, desenvolvimento e fabricação. Um rigoroso controle de qualidade está presente em cada etapa do processo produtivo. Desde a preparação dos fios até a tecelagem, dos acabamentos à tinturaria e nos centros de logística para abastecimento e distribuição. Toda equipe de profissionais da Selene é altamente qualificada e este é um dos segredos de seu sucesso. Programas específicos de treinamento são desenvolvidos para cada área numa busca constante do aperfeiçoamento de seus talentos. A Selene trabalha com equipamentos de última geração para atender as mais altas exigências do mercado internacional. Teares circulares computadorizados utilizam desenhos pré-programados e máquinas robô confeccionam variadas linhas de produtos. Com 7 mil metros quadrados, o centro de distribuição é totalmente informatizado e tem capacidade para armazenamento de 18 milhões de peças. A Selene segue ampliando seu portfólio de produtos com novas linhas de cuecas, lingerie, linha fitness e linha de tecidos. Produtos que encantam, cheios de conforto. Os designers da Selene estão sempre por dentro das tendências da moda mundial. Isso se reflete a cada nova coleção, com modelos exclusivos, inovadores e muito confortáveis. O foco no conforto está na essência de cada linha da Selene, sempre trazendo inovações como as linhas sem costura. A linha BB inclui meias, meias calças, joelheiras e produtos especiais para recém-nascidos. A linha infantil juvenil traz meias e cuecas para os meninos e meias, leggings, sapatilhas e lingerie para meninas. A linha feminina abrange um amplo leque de produtos com design exclusivo e muito conforto. A linha masculina inclui as cuecas e meias mais confortáveis do Brasil. A linha esportiva incorpora alta tecnologia para garantir o melhor desempenho. E a linha fitness traz o melhor para quem quer treinar com alta performance em três coleções anuais. A força de vendas da Selene é totalmente integrada através de um sistema online próprio. Os clientes podem verificar o status de seus pedidos em tempo real, desde o início até a expedição e acompanhamento de entregas com os melhores prazos. A Selene está presente em todo o Brasil e América Latina. Suas equipes de venda e de gestores internos contam com profissionais de alto nível, atendendo desde o pequeno varejo até as maiores e mais importantes lojas e grandes marcas do varejo especial. A sustentabilidade norteia as atividades da Selene em todas as etapas da cadeia produtiva. Nas relações com seus colaboradores, com seus parceiros comerciais, com a sociedade e com o meio ambiente, recebendo certificações anuais das maiores empresas de auditoria externa. Há mais de 70 anos, a Selene inova cada coleção, oferecendo produtos que encantam com a melhor relação custo-benefício. Selene, absoluta em conforto.